A todos os inscritos do canal Guerreiro do Mar Pra você que tá chegando agora, meu irmão, seja bem-vindo Pra você que já é inscrito no nosso canal aí, meu, muito obrigado Quem acompanha o canal aí sabe Que eu tô começando o nosso vídeo aí de uma maneira diferente Hoje A gente renoveu e inovar aí numa pescaria diferente Desculpa aí pra eu cansar, mas meu irmão Tô aqui em cima da rua Vocês podem ver aí, ó, esse lugar Meu lugar aí Dá um presente pra vocês nessa vista aqui, vocês podem ver Aqui em cima da rua aí Hoje a gente com uma 10 e vem pra sair Na rede Na sua da rua aí Pra pegar o peixe de serra e vamos ver o resultado que tá aí, pessoal Tô aqui em cima da rua, o trajeto que eu faço como todos os dias Desculpa aí o meu concesso na agitação Porque a dona aqui é brava, além da dona ser brava, o sol é forte mesmo E é isso aí Tô gravando um vídeo aí pra deixar vocês Pra ver como a gente muda sempre de pescaria A gente procura sempre o melhor Hoje aconteceu um pequeno acidente aí Como eu vi ele falando sempre nos vídeos aí Esse é um período de vento muito forte Teve um companheiro nosso aqui numa praia vizinha Fica 15 km aqui ao sul Nossa amiga saiu ontem de casa da sua família pra ir pescar E ele acabou que vindo E acabou que saindo a tarde Infelizmente ele sofreu um acidente aí Porque a caja na embarcação que ele tava Acabou na faca Ele passou a noite Durado Acabou na embarcação Ele era muito tempo Em embarcação 3 metros e meio E passou aí só ele e Deus Por isso que ele Graças a Deus Vamos lá pra Vamos usar os nossos amigos aqui Nosso próprio lugar Conseguiram resgatar eles aí No fim dele Ele tava só A embarcação Eu ia gravar o vídeo aí Mostrando ele Mas isso foi ele mesmo Quando eu cheguei lá A família dele Saiu de manhã cedo Em praia em praia Preocupada Inclusive tem um irmão dele aqui Acabou que Seram assomando Pensou que tinha perdido ele No caso Mas graças a Deus Pessoal A embarcação tá Já tá numa praia aqui Do lado Acho que hoje ainda Eles vêm buscar A embarcação Que esse é o importante Que ele tá bem Ele tá de volta Com a sua família Mas só Essa é a nossa realidade Porque essa é a nossa realidade Essa é a nossa realidade Que era Que a gente Que tá aí Deixa essa coisa aí Meu irmão Já está aqui A gente vai Vou mostrar pra vocês aí A Mostrar pra vocês aqui Meus irmãos Nós saindo aqui A embarcação aí De uma Um ralo Lá Hoje a gente Vai resolver Conseguir um motorzinho Aí meus irmãos Pra a gente desenrolar aí Tem muita gente boa No mundo aí É Que Esse O canal aí Prechou aí Um motor aí Com a gente Pra gente poder Ter essa facilidade aqui Se Deus quiser Vamos conseguir um motor Pra aquela A embarcação ali Que é a que eu trabalho Que é lá que eu trabalho Essa aqui é a menor Esperança aí Como você sempre vê Aí nas gravações Ela tá sem vela Mas Essa galerinha aqui Vai com nós É um menino aí Pra pescar de tarrafa Que é o Banana Conhecido como Banana Esse aqui é o 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 Preparado aqui Já Vocês vão poder Acompanhar Da espera Da Maré Vem Então Pessoal Subir Na Caladuna Lá Se Puderam Um beijo O Molega Dando Dando Grande A Dando Passar Tota Mesmo Cadê o Vano Não sei se o Vano tá aqui Não 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 Viu Vou Cansar lá Viu Então vai todo mundo que vai, que vai Aqui é a esposa do meu irmão Ela vai também com a gente aí Ela vê, ela vai com o teu tanque Vai, carro, chiquita Graças a Deus Boa, Zan, boa Estamos aqui já embarcando, já, meu irmão, já Era pra ter empurrado um mais, assim, mano Era pra ter empurrado um mais, desse, mas tem que empurrar o boi na enceada, mano Não, eu tenho, mas não tem, não Dificuldade aqui de embarcar, pessoal Porque aqui, a onda aqui É valente Nós somos valente, mas a natureza Nós somos guerreiros, mas a natureza é mais Nós matamos os preparativos aqui pra ligar o motorzão aí Lembrando que essa embarcação aqui, pessoal, ela só tem 3,80 metros de tamanho Quase 12 metros de largura, pessoal Tá aí, tem 5 pessoas aí, que vocês podem ver Outro ambulante aqui 3 aqui, ó Vamos pegar aí a nossa papel de pé Essa é a nossa praia do Iguape aí, pessoal Pra quem não conhece aí, no estado do Ceará Ficamos aqui ao sul de Fortaleza A exatamente 50 quilômetros aqui de Fortaleza Se vai ralhar na dota de bicho lá, Zé Tá ralhado, beleza Tá ralhado, é? Não tem o que é O que é? Doce é o que é? É o que é? O que é? É o que é? É o que é? É o que é? É o amassalhador Tudo tem que enrolar o amassalhador Pô, irmão, não dá umas três voltas Não é amarra não, enrola Igual o fim de manhã Não temos problemas em técnico aqui, pessoal Aqui nós puxamos mais com a vela Aí o motor se duplica Fazer assim mesmo Faz parte Estamos aqui pertinho, olha, na copa Aí vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá para o balão passou tu Vai vamos lá para o balão passou Vamos lá Bem lá A CIDADE NO BRASIL 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 Maravilha! Vai, Maravilha! Vai Vai Maravilha 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 Valeu Valeu Maravilha Não, pessoal, a gente tá indo aqui Pegando aqui na nossa Que a gente soltou aqui na água Pra você que é acostumado aí Tem um barulho do botão Tem um pouquinho de dificuldade aí Mas é que tá chegando Se vocês puderem ver aí Esse pontinho preto aí, ó É a nossa ponteira aí Onde tem a nossa errei Chegamos aí, meus irmãos Daqui a nossa errei A gente vai puxar A gente soltou essa errei aí na parte da manhã De manhã cedo aí a gente soltou São exatamente aí, acho que Meio dia, meio dia, alguma coisa A gente tá puxando aí Espero que tenha algum peixe aí pra vocês acompanharem Lembrando que hoje a gente escolheu essa opção da rede aí Porque na parte da manhã tinha muito vento Graças a Deus agora a parte da manhã deu uma melhorada Mas nem sempre é assim não, pessoal Tá puxando aí, vamos ver o que tem aí mesmo Pra ver se tem algum peixão aí O vídeo de hoje aí, pessoal, é mais simples Mas eu criei o canal com o intuito aí de mostrar a minha rotina Aqui não é nada inventado Aqui é a nossa realidade Apesar de ser próximo aí à praia Tudo é o tempo aqui, meus irmãos Da pesca aí, quem vem da pesca Tudo é o tempo Tudo tem o seu determinado tempo Ano passado aí, graças a Deus Nessa mesma distância aqui da terra Eu não tinha feito aí Não tinha criado o canal ainda Mas eu pesquei muito peixe aqui de rede Com essa rede aqui Mas pra vocês verem aí Até agora a gente já puxou a rede aí Não tirou nenhum peixe Mas é assim mesmo Hoje o dia, hoje esse dia tá sendo do peixe Depois será o nosso, se Deus quiser Aí, meus irmãos, graças a Deus aí Tá puxando a rede aqui Veio um, serrinha, pequeno A gente gosta de lembrar sempre Que não pescou nenhum Então veio um aí Pequeno, mas serve Se não der pra gente vender Dá pra gente Comer, né Dá pra gente levar, pra gente comer Eu vou pedir pro Jacimar Tá tirando ele da rede ali Eu vou pedir pro Jacimar mostrar Aí, meus irmãos Aí, mais ou menos Um peixe mais ou menos De um quilo, mais ou menos Mas é assim mesmo Depois a gente pesca os maiores Mas eu tô feliz aí Que eu tô podendo mostrar pra vocês aí Pelo menos um peixe Até agora A gente tá aqui com mais ou menos aí Um duzentos metros de rede Até agora a gente pescou um Não, 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 meus irmãos Que agora quem pescou não foi não Quem pescou aqui foi a Foi a Dessa vez agora Dessa vez agora quem pescou foi a A rede A gente só tem Tem que colocar na água mesmo Tá mais ou menos aqui uns Duzentos metros aqui da Da beira da praia A gente que é acostumado aí Vocês são acostumados Ver vídeo De longe aí Mas hoje é o vídeo mais próximo Tamo aí Puxando a rede aí Vamos ver se passa outro peixe aí Tem outro peixe aí Sim, acho que ele é vivo Vem outro peixe aqui Meus irmãos Na rede lá Outro serra Graças a Deus Outro serrinho aí Dois é Vem mais dois serrinhas aí Meus irmãos Aí eu não vi o outro não Então vem dois aí Graças a Deus Vem dois serrinhas aí na rede Pedi pro Jacim Jacim vai passar aqui pra trás Pra tu tirar Deixa o banana aí segurando Vem Vem pra casa Vem Deixa eu mostrar aqui pra ele Mostrar pra vocês aí Ó Peixe sendo tirado da rede O pessoal que tá assistindo Falta nos vídeos aí Que a gente Perguntando se a gente não pescar de rede A gente pesca Meus irmãos Sim Mas tudo é o tempo Tudo é no tempo Então já tirou um aí Ó Tirou um Aí ó Uh-la-lá Tô com isso Eu sei que isso tem Tem uma criação Mas vamos lá Porque eu fiquei isso na cabeça Aí Já foi Maior né Seu Vai dar mais coisa Tá tirando o outro ali É mesmo da merda Tá tirando o outro aí pessoal Vocês podem ver aqui que tem dois Dois aí Ele tá tirando o outro lá Na rede Que é a caçoeira boeira Por que que boeira? Porque ela sempre fica assim na superfície Ela fica toda estirada Mas ela sempre fica na parte da superfície Por isso que ela chamaria de caçoeira boeira Aqui outro Matheus E amanhã Matheus A gente tá dando aí o aviso Sobra o aviso aí pros nossos companheiros Que também pescam De rede né Então a gente conseguiu pescar três aí Nós não é rede Dessa vez foi a rede não Não foi nós não Mas tamo aí pescando Três peixinhos aí Três peixinhos aí a gente conseguiu Até agora Volta desse moto É vocês puderem acompanhar o comunicamento da rede A gente conseguiu pescar três aí Tudo certo A gente tá voltando agora Três peixinhos aí Tchau Oh Tchau 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Antes de vir para cá, eu fiz todas as anotações aí com o pedido de alô aí a cada um de vocês que mandou. Aí, encaricidamente eu anotei, mas infelizmente, quando lá no decorrer lá, daquela dificuldade toda, acabou o papel voou de mim, entendeu? Foi embora, mas eu peço desculpa, peço encaricidamente a todos aí a compreensão de cada um de vocês, mas eu agradeço muito por atenção. Então, pessoal, foi o nosso vídeo de hoje aí, a nossa pescaria aí de rede aí de caçoeira. Muito obrigado pela atenção e um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo, galera, se Deus quiser. Valeu! Fechou?